Alice, Eduarda, Hudson, Jaide, Eduarda Batista, Ana Clara, Emanuel, Larissa Gabriele, Giovana, Mia, Cleber, Wevens, Dalbert, Renata, Michael, Nailene, palmas para eles, com seus queridos Paranimpos, vamos tomando seus lugares. Só para constar, vocês estão muito lindas. Valeu a pena esperar a luz receber para ver tanta beleza. Vocês estão lindas e lindas. Vamos comprar eles, gente, que esperaram até agora. Muitas palmas, muitas palmas. Essas serão a noite memorável. Deus abençoou e a energia chegou para que vocês possam brilhar, tá? Não vamos deixar entusiasmo, não vamos deixar animação. A luz chegou e agora vocês vão poder brilhar mais do que essa energia toda. Vamos agora. Vamos agora ficar de pé, solenamente, para a execução do hino nacional brasileiro. Para a nossa vida é fundamental aprender, desde pequeno, a ter orgulho da nossa pátria. Por isso, convidamos a todos para, de pé, cantarmos juntos o hino nacional.